Ela aprovou e aprovou Falou com a amiga dela O Naldinho sabe fazer amor E não deu outra curiosidade Bateu no outro dia a amiga dela apareceu Foi tudo bem, tava sorrindo Eu que não sou fecha pensei Essa mina gosta do perigo Em quatro paredes, anda de cima Vem o Naldinho, entra no clima Se prepara que hoje eu te dou Uma lapada de amor Pode me chamar que eu rosto Ela aprovou e aprovou Falou com a amiga dela O Naldinho sabe fazer amor E não deu outra curiosidade Bateu no outro dia a amiga dela apareceu Foi tudo bem, tava sorrindo Eu que não sou fecha pensei Essa mina gosta do perigo Em quatro paredes, anda de cima Vem o Naldinho, entra no clima Se prepara que hoje eu te dou Uma lapada de amor Pode me chamar que eu dou Uma lapada de amor Pode me chamar que eu dou Uma lapada de amor Pode me chamar que eu dou Uma lapada de amor Pode me chamar com roupa, rapaz Lapada de amor, uma lapada Só uma lapada de amor, uma lapada Vem uma lapadinha de amor, uma lapada Agora chama do Criarruim O Ceral de Bonifá, o som do seu paridão, seu doidinho Bora balança, menino, vá Ceral de Bonifá, o vivo Eu já bati a minha senha, meu cavalo tá amarrado Tirei bota, espora e luva por enquanto liberado E paga a boca, limprando, me atento com água ardente Ainda tem a disputa, afinal é diferente Tô banheiro, capa louco, até chato, tá baquejado Sou contra o derrubador E deixar a vaqueirinha apaixonada E quando terminar a disputa, é cana na canela É cana na canela, vaqueirinha beba Segue quando terminar a disputa, é cana na canela É cana na canela, ela é comigo e eu mais velho E quando terminar a disputa, é cana na canela É cana na canela, vaqueirinha beba Segue quando terminar a disputa, é cana na canela É cana na canela, ela é comigo e eu mais velho A sua tia é pra tocar no parê, então dá a dica Para a história, não força, menino Parê, dona farra Já bati a minha serra, meu cavalo tá amarrado Tirei bota, espora e luva por enquanto liberado Devagar, vou calitando minha perna com a guardela Mas já tem a disputa, afinal é diferente Tô vaqueiro, capa louca, testado É vaquejado, tô bom de derrubador E deixar a vaqueirinha apaixonada E quando terminar a disputa, é cana na canela É cana na canela, vaqueirinha beba Segue quando terminar a disputa, é cana na canela É cana na canela, ela é comigo e eu mais velho E quando terminar a disputa, é cana na canela É cana na canela, vaqueirinha beba Segue quando terminar a disputa, é cana na canela É cana na canela, ela é comigo e eu mais velho Barredo do MF Barredão estourado Xô, papai Olha meu repertório Será o de um bonifá Tá tocado o seu coração, vai Eu sei que você fala por aí que não Dura pé de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só o lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado é não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa que laçava Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E viu que tava errada Tá superada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 Eu sei que você fala por aí que não Dura pé de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só o lance e uma distração O meu corpo era só o seu coração O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão Nosso combinado é não ligar Eu tô sentindo falta Eu tô sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela sala Cheiro de amor no ar 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 Saiu na madrugada E viu que tava errada Tá superada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 Você tá sentindo falta agora Mas o amor já foi embora E não deixou mensagem Eu sinto muito que você está sofrendo Fazer sentimento é só da sua parte Porque do lado de cá Tá tudo bem Só daí parece que vai mal Eu poderia muito bem Te dizer vem Mas não dá Meu coração já disse cal Valeu demais Só que não dá mais Eu gastei muito tempo Nesse amor de medo Valeu demais Só que não dá mais Eu guardo tudo Tendo sentimento Eu só lamento Isso é gravando ao vivo Bora, 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 bora Tendo pressa Eu tô sentindo falta agora Mas o amor já foi embora E não deixou mensagem Eu sinto muito Se você está sofrendo Fazer sentimento Só da sua parte Porque do lado de cá Tá tudo bem Só daí parece que vai mal Eu poderia muito bem Te dizer vem Mas não dá Meu coração já disse cal Valeu demais Só que não dá mais Eu gastei muito tempo Nesse amor de medo Valeu demais Só que não dá mais Guardei tudo Menos sentimento Valeu demais Só que não dá mais Eu gastei muito tempo Nesse amor de medo Valeu demais Só que não dá mais Eu guardei tudo Menos sentimento Será pra ser assim Eu sou lá bem Bora pra cima Bota a boca da carretinha Chega a gente Maridão de aço Maridão estressado Maridão bichu Papão de Antônio Eu dou bichu Que eu passei Olha aí Fiquei de um dia Eu tô aqui de novo Faz um pavor Engola o show E hoje eu não tô pra palhaçada não Comigo não Nada melhor que o tempo Olha você se arrependendo Só lamento Vou só te esquecer Só volta correndo Eu tô que ia ganhar vantagem Foi eu que me livrei Desci teu amor, fuleiras Agora liga, pega e chora Eu já sabia que vinha bater na minha porta Entrou que ia ganhar vantagem Foi eu que me livrei Desci teu amor, fuleiras Agora liga, pega e chora Eu já sabia que vinha bater na minha porta Olha aí Eu diria você aqui de novo Eu diria você aqui de novo Eu já sabia que vinha bater na minha porta Eu já sabia que vinha bater na minha porta Desci teu amor, fuleiras Foi eu que me livrei Desci teu amor, fuleiras Agora liga, pega e chora Eu já sabia que vinha bater na minha porta Eu já sabia que vinha bater na minha porta Eu já sabia que vinha bater na minha porta Foi no porró da uma bagunça de nada E todo mundo dançando molim, molim O rei pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o talão de humildim Um minuto só viu com chichada Um agarrado o rei e dizia assim Tu tá querendo? Tá gostando? Tu quer o rei, né? Tá doidinha, né? Vem com o rei, vem? Tu quer o rei, porque sabe que é que tem Tu tá querendo? Tá gostando? Tá? Tu quer o rei, né? Tá doidinha, né? Vem com o rei, vem? Tu quer o rei, porque sabe que é que tem Nossa, Boninha Alpina! Ô, negócio de velha! Foi no porró da uma bagunça de nada E todo mundo dançando molim, molim O rei pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o talão de humildim Um minuto só viu com chichada Um agarrado o rei e dizia assim Tu tá querendo? Tá gostando? Tu quer o rei, né? Tá doidinha, né? Vem com o rei, vem? Tu quer o rei, porque sabe que é que tem Tu tá querendo? Tá gostando? Tu quer o rei, né? Tá doidinha, né? Vem com o rei, vem? Tu quer o rei, porque sabe que é que tem Espaço Nutri-Pitney Olha o parceiro de DG, pessoal O índice de Gugassois, o índice de Gugassois Agora eu vou contar A história do pé de pano Até o cavalo fica pra não, se liga aí Olha pra cima no ciclado do Naldinho Vai, 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 vai Segura seu menino Carretinha chega gente Barreidão estressado Barreidão na parra O pé de pano dá cárinha Carretinha O pé de pano dá carinho O pé de pano da carinha, o pé de pano da calô Marita eu sou meu próprio, é meu pé de pano da amor O pé de pano da carinha, o pé de pano da calô Marita eu sou meu próprio, é meu pé de pano da calô Olha a pisarinha do menino Essa daqui é a composição do meu parceiro Luiz e Cláudio de Serrolândia Para mais um sucesso Olhe! O pé de pano é um sujeito bem banhoso Um alante, é precioso, que só vale agradar O pé de pano é tudo isso e mais um pouco O que se eu fazer, eu talvez só pegue a iá O pé de pano da carinha, o pé de pano da calô Então sou meu próprio, é meu pé de pano da amor O pé de pano da carinha, o pé de pano da calô Marita eu sou meu próprio, é meu pé de pano da amor O pé de pano da carinha, bota pra tocar O pé de pano da carinha, o pé de pano da calô Marita eu sou meu próprio, é meu pé de pano da amor Maridão JM, para o paridão cabuloso Maridão do patrão Maridão do gul Eita, né, na francha Maridão do gul Foi sensacional, tava maravilhoso aquele nosso amor Alguém te convidou, com uma história linda de um beijador Mas ela morava na fazenda, você na capital não podia lhe ver Mas a distância foi o problema, que empatou de ficar com você Foi maravilhoso te conhecer Eu sou aquele cara que seu pai quer pra você Eu sou um vaqueiro, eu sou um doutor Não vou pra capital e deixar no interior Foi maravilhoso te conhecer Eu sou aquele cara que seu pai quer pra você Eu sou um vaqueiro, eu sou doutor Vou pra capital, não vou deixar no interior Na capital que mora, meu amor Emerson Divulgações Emerson Divulgações Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Lembrei do galo cantando Um bule no fogão de lenha Cozina de carro e despertador Tem nada a ver com o meu interior Dinheiro no bolso, não compro alegria Na minha fazenda Tudo que eu queria Não troco o cheiro do mato com nenhum perfume E nem o meu cavalo com qualquer carro Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Não troco o cheiro do gato com nenhum perfume E nem o meu cavalo com qualquer carro Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Lembrei do galo cantando O bule no fogão de lenha Cozina de carro e despertador Tem nada a ver com o meu interior Dinheiro no bolso, não compro alegria Na minha fazenda Agora é tudo que eu queria Não troco o cheiro do mato com nenhum perfume E nem o meu cavalo com qualquer carro Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Não troco o cheiro do mato com nenhum perfume E nem o meu cavalo com qualquer carro Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Bora as bebida Bora vaqueiro represtar Tem falta de divulgações JT divulgações JTS divulgações Pai, chão, bebida Ela cresceu, mas na verdade eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou Aí que eu pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe tá no meu chefe Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe tá no meu chefe Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Paredão estourado, paredão do MF Bora, botão pra as caturas J.P. Paul Pertin Paredão de volta do divulgações Galante a dor e quando eu falo, eu fui chegando, né? Não demorou muito, a gente ficou Falou que era empresário e que tinha uma rai-luz E nas minhas mentiras era treinou Mas na verdade eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou Aí que eu pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe tá no meu chefe Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe tá no meu chefe Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Bora meu parceiro Luiz do Paridão Estrada, treme, terra, bordando pra tremer Bora, vem Bora, JP, porra, pertinho Senaldinho, bora e parra ao vivo Bora dançar, porra Vindadinho, roqueiro, boy, é na fazenda Tirando leite do gado, dando beijo na morena Vindadinho, roqueiro, boy, é na fazenda Tirando leite do gado, dando beijo na morena Eita, porra, bora, bala, bala, sal, menino É parra na fazenda, fechado em fazenda A mulherada gosta do briseiro do roqueiro É parra na fazenda, fechado em fazenda A mulherada gosta do briseiro do roqueiro Essa morena é filha de fazenda Também tá na fazenda, tá curtindo com o roqueiro Vindadinho, roqueiro, boy, é na fazenda Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou tá um pedido Oh, cachachaça moada Oh, cachachaça moada Oh, cachachaça moada Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber Oh, cachachaça moada A namorada chegou, já sei o que vou fazer A namorada chegou, já sei o que vou fazer A namorada chegou, já sei o que vou fazer A namorada chegou, já sei o que vou fazer Pra mim, pra mim Como é meu aniversário, mas todo mês eu comemoro Eu comemoro, eu comemoro Solteiro que chama é Então eu posso, não devo satisfação Mas dessa vida que eu gosto Tá todo mundo algemado e eu aqui vencou Tá todo mundo namorando e eu aqui solteiro Tá todo mundo algemado e eu aqui vencou Tá todo mundo namorando e eu aqui solteiro Parabéns pra mim Parabéns pra mim Tá todo mundo namorando e eu aqui solteiro Parabéns pra mim, parabéns pra mim, tá todo mundo namorando e eu aqui solterinho Aniversário, passou do mês, eu comemoro, eu comemoro, eu comemoro Solteiro, o que chama é, então eu posso, não Deus, satisfação é dessa vida que eu gosto Tá todo mundo algemado e eu aqui solterinho Parabéns pra mim, parabéns pra mim, tá todo mundo namorando e eu aqui solterinho Parabéns pra mim, parabéns pra mim, tá todo mundo namorando e eu aqui solterinho Parabéns pra mim, parabéns pra mim, tá todo mundo algemado e eu aqui solterinho Parabéns pra mim, parabéns pra mim, tá todo mundo namorando e eu aqui solterinho Agora meu parceiro, Flavio do Paralhão Vai, vai, eita menino Olha que vinho me xingando e sendo saque Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Até que poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz uma parada E eu não faço com você Opa, menino Mas ela veio me xingando e sendo saque Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Até que poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz uma parada E eu não faço com você Mas ela faz uma parada E eu não faço com você Mas ela faz uma parada E eu não faço com você Mas ela faz uma parada E eu não faço com você Vou tomar uma pra jantar, passeia, noite banho, barra Vou tomar uma pra jantar, passeia, noite banho, barra Barra, então bicho papão O celular todo era a galera, tô me chamando pra tomar uma jela Era certa noite, eu falei pra mulher, eu vou de amor só dar um rolé O celular todo era a galera, tô me chamando pra tomar uma jela Era certa noite, eu falei pra mulher, eu vou de amor só dar um rolé Vou tomar uma pra jantar, passeia, noite banho, barra O teu minha mulher vai me matar Vou tomar uma pra jantar, passeia, noite banho, barra O teu minha mulher vai me matar Vou tomar uma pra jantar, passeia, noite banho, barra Vou tomar uma pra jantar, passeia, noite banho, barra A chantar, passeia, noite banho, barra Da minha boca só queria um beijo Usando meu corpo pra matar seu desejo Mas eu gostei e juro seu amor Meu coração já nem se entrou Tudo bem E eu achava que tinha entrada, amor Tudo bem Mais uma vez alguém se enganou Tava na cara que era um pequenininho Meu coração o otário quis ir e lutiu Tava na cara que era um pequenininho Meu coração o otário foi lá e caiu Tava na cara que era um pequenininho Embora só notar que se iludir, tava na cara que era pequenininho Embora só notar que foi lá e caiu Da minha boca querido, cruzou meu corpo pra cantar no desejo Mas junto ao sorriso do seu amor, meu coração não me sentiu Tudo bem, que eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém se enganou Tava na cara que era pequenininho, agora só notar que se iludir Tava na cara que era pequenininho, agora só notar que foi lá e caiu Tava na cara que era pequenininho, agora só notar que se iludir Tava na cara que era pequenininho, agora só notar que foi lá e caiu Tava na cara que era pequenininho, agora só notar que foi lá e caiu Tava na cara que era pequeno Obrigado.